Bem-vindos ao Rio, a cidade maravilhosa! Soltar nossa voz, força e coragem Vamos transformar cada segundo Pro melhor de nós, pra todo mundo Cada sonho uma esperança Entre a dor e a alegria Sempre nova a cada dia Cada sonho tem seu preço Cada fim tem recomeço Cada um tem seu valor Vai na boa, vai que dá Vai na boa, vai que dá Vai com força e com vontade Inspirando emoções Vai na boa, vai que dá Vai na boa, vai que dá Vem o sonho da igualdade Em todos os corações Cinciana McFerrin Gets up for his gold in Rio Rio, Rio, Rio Rio, Rio, Rio Brilhante! Oh, que gol! What a gol! What a gol! And in off the inside of the post Could not have finished it better Let's go! Right now, right here Our body and soul Making history Transforming us In every journey Forever stars This very moment There's a price for our decision There's no difference There's no difference No division Just believe it Yes you can We can do it Here we go We can do it Here we go We're the real transformation We've got the power of love Oh, 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 oh We've got the power of love Yeah, oh, 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 oh No, oh, 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 yeah Da igualdade em todos os corações Eu quero agradecer a Rio de Janeiro Cariocas Fantásticas Você amareceu esses jogos E levou os atletas em seu coração